No tratamento para se livrar do mundo das drogas, o dependente químico conta com a vontade própria de mudar de vida e uma equipe médica multidisciplinar e o apoio integral da família. Quem passou por tudo isso já comemora a nova etapa, sem o vício, como mostra a reportagem de João Vitor Guedes. Iramar trabalhava como mecânico industrial quando se envolveu no mundo das drogas. Começou cheirando cola de sapateiro, depois thinner. Passou para cocaína, maconha e crack. Quando viu, estava mergulhado no vício. Ano passado, com o apoio da família, o homem decidiu se internar nessa clínica em Nerópolis. Há poucos meses de ganhar alta, Iramar planeja um futuro com mais tranquilidade. A minha vontade daqui em diante é em trabalhar honestamente, ajudar as pessoas no que eu puder ajudar, contribuir com o próximo. Mas nem todos conseguem suportar a abstinência e acabam voltando para as drogas. Foi o caso da Cíntia Pereira Barbosa, viciada em crack e que procurou o Jornal do Meio Dia em busca de tratamento. A mulher ficou pouco mais de 30 dias em recuperação, mas abandonou o local. O mesmo aconteceu com Domingos Barbosa da Silva. Infelizmente, o vício falou mais alto. De acordo com esse médico psiquiatra, a fase mais crítica do tratamento de um dependente químico são os primeiros três meses. É o período com o maior número de desistência. É o tempo da chamada desintoxicação. Fase que o cérebro tem que reaprender a funcionar sem as substâncias tóxicas. O tratamento contra a dependência química dura no mínimo nove meses e é dividido em três etapas. A primeira é a fase da desintoxicação. A segunda, da conscientização. E a terceira fase é o preparo do paciente para ter uma vida normal fora da clínica. No meio de tudo isso, a prática de esportes é muito importante. E o apoio da família é fundamental para cuidar do paciente. A gente vai ter que ir sempre orientando as famílias que procurem esse atendimento. Que não deixem de cumprir com o tratamento com o filho. Chegar e sempre observar. Não ter medo de levar ao médico. Medo de levar ao psiquiatra. Medo de levar ao psicólogo. A psiquiatria, às vezes, fala que vai internar de doente mental. Não é isso. Psiquiatria é saúde mental. Essa discriminação precisa acabar. É possível se levar das drogas. A doença da dependência química não tem cura, mas ela existe estabilidade. O paciente vai entrar nessa fase de conscientização. E quando ele estiver no período após tratamento, no período da sociedade, ele vai saber como lidar com a doença. Jefferson está no final do tratamento e quer esquecer o passado. Minha família tomou uma decisão na minha vida. E eu olhei pelo que eu já passei atrás. E vi que aquela vida não dá para mim. O que tinha que me dar já deu e chega, chega de sofrimento. Para mim, hoje, é mudança na minha vida.